Fala galera, mais um vídeo aqui pra vocês de Free Fire Dessa vez vou em 2 aqui, rumo aí a minha vitória na ranqueada Bora? Já tem 2 aqui, no meio das casinhas aqui, vou pra um lado e você vai pro outro Pode vir que eu já tenho uma famas Aqui ó Ou entrou na casa, tá? Entrou, entrou, entrou Derrubei Ah, tá aí de pistolinha Nossa, tinha outro atrás, eu nem vi Quer arrumar o colete? Sempre Ah, é uma W Ah Não, não Não, não Não, não Não, não Acho que não Aqui no meu tem 16 Vivo Usei Olha, já vai Olha, já vai Vou lá pertinho É, já não tá mais aqui não Ele não tá aqui Só se ele estiver atrás do outro Vamos lá 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 Deve ser eles Deve ser eles Tem gente do lado aí Atirando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai Vamos lá Opa Você sabe que é muito difícil pra mim Não Tô indo pra dentro do negócio Aqui, aqui, aqui Ai Ai, caralho Morri O que é isso? Para, pode parar Para, para, para Para, pode parar Que isso? Para Que isso? Para, para, para Transcrição e Legendas Pedro Negri